Música Amiga, sabe o MC Rick? Sei amiga Pois é, eu tô ficando com ele Eu não acredito amiga, eu tô afim de dar uns pega nele E amiga, agora perdeu porque eu tô ficando com ele e eu não divido meu boy com ninguém Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Deixar os moleques soltos, que é chope e periquita Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Deixar os moleques soltos, que é chope e periquita O bagulho tá doido e todo mundo se querendo Essas moleca rebolando, vem que vem que eu tô querido Exibindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de pressão Platinada MC RIC e lança nova Essa aqui é pra todos as gostões Bandida quer bandida, divide com as amigas Bandida quer bandida, divide com as amigas Deixar os moleques soltos, que é choque e periquita Bandida quer bandida, divide com as amigas Bandida quer bandida, divide com as amigas Bandida quer bandida, divide com as amigas Deixar os moleques soltos, que é chope e periquita E aí, MC Henrique? E aí, Tom Platinado? Bandida que é bandida, divide com as amigas Bandida que é bandida, divide com as amigas Bandida que é bandida, divide com as amigas Deixar os moleques soltos, que é chope e periquita Bandida que é bandida, divide com as amigas Bandida que é bandida, divide com as amigas Bandida que é bandida, divide com as amigas Deixar os moleques soltos, que é chope e periquita O bagulho tá doido e todo mundo se querendo Essas moleca rebolando, vem que vem que eu tô querendo Exibindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de impressão Platinada em MC Rick, lança nova Essa aqui é pra todos as gostam Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Deixar os moleque solto, que é chope e periquita Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Deixar os moleque solto, que é chope e periquita Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Bandida que é bandida, dividi com as amigas Deixar os moleque solto, que é chope e periquita